O que nós vamos fazer hoje é apostar um racha agora com o Dinka Jester, que é o carro novo da DLC aqui também. Vamos ali até as antenas, onde a gente costuma pôr os carros lá e chegando lá, quem ganhar o racha ou quem perder, não importa. Nós vamos também ficar lá pulando na rampa para tentar colocar o carro na antena, beleza? O Nikos está convidando aqui, vamos aceitar. O racha é só ida então, hein? Só ida e a gente fica por lá. Um, gol! Foi! Bora! Caraca! Nossa! Vai tomar no cu o carro. Vai tomar, mano, tudo tomar no cu. Que isso! Ai, ai. Com esse carro aqui eu acho que eu dirijo melhor, hein, mano? É, eu acho que ele é mais tranquilo para dirigir. O Mike... Ele tem mais estabilidade, é igual o Entity. É, bem isso. Nossa, o Nikos rodou bonito aqui. Caraca! Estou vendo a negada rodando aí na frente, velho. Caramba! Tem que virar aqui. Nossa, velho! Alguém atropelou um NPC ali tenso. Fui eu! Fui eu, mano. O cara voou longe, mano. Beleza! Ah, mano, eu tô que nem respiro, mano. Tô em segundo, eu acho. Nunca ganhei um racha nessa porra de jogo. Esses rachas aqui tem aquele sistema de vácuo ou não tem? Eu acho que tem, cara. Não tenho certeza. Ah, eu acho que tem sim, mano. Caraca, falta três quilômetros. Meu Deus! Meu Deus! Ah, não! Viado! Bateu? Bati. Bati de leve, mas perdi uma velocidade ali. Nossa, o Mike me passou, filha da puta. Mano, galera, se você quiser comprar um carro e gastar um dinheiro único que você tem, compre o Jinka Jester. É o melhor carro do jogo, tipo, da DLC. O turismo corre muito, só que ele é muito instável. Muito mesmo. Ele derrapa demais, cara. Concordo. Agora, o Jinka Jester, pra quem gosta do estilão do Entity, é a mesma coisa. Tipo, você pode virar o quanto você quiser que ele segura firme ali. É, não vale cortar caminho, viu? Só pra constar. Senão eu já tinha cortado ali. É, tem aqui pela esquerda. Viu, Nicolas? É. Eu sou o último, então? Não sei. Nossa, eu só me ferrei. Nossa, eu vi um carro voando ali, velho. Ah, não, filha da puta. Nossa senhora. Puta, mano. Eu sempre me fudo com esse negócio de caminho, onde é a ponte, onde não é, mano. Só acho que o Mike tá se fudendo ali também. Tô me fudendo forte aqui, velho. Beleza, cheguei. Ai, caramba, tem alguém chegando pra encerrar isso aqui logo. Ah, não. Ah, bosta. Puta que pariu, viu? Ganhei uma grana ainda. Foda-se, man. É que se foda. Ó, já vou direto nas antenas, velho. Eu também já vou pras antenas. Nossa. Olha! Lá, lá, lá. Vamos ver, vamos ver. Ah, consegui. Consegui de primeira. Nossa senhora. Quase, hein? Eu fiquei na antena e depois saí. Eu vi. A primeira coisa que a gente perde, velho, é essa capota de trás do carro aí. Ah, é que você tá com o motorismo, né? Sim. É, eu tô com o outro. Também tô com o Jesse. Já tô sem capota. Ele é igual ao Stinger. Stinger. Olha, cara. Nossa, velho. Mas voei muito longe, velho. Como assim? Os NPCs são muito escroto, mano. Você tá louco. Cara, ganhei dois prêmios aqui. Gira, gira. Vou ficar, vou ficar na antena. Nossa, no primeiro salto fiquei... Ah, caí. Droga. Nossa, velho. Ganhei dois prêmios ali. De girar. De girar, aham. Espera que eu vou pegar uma distância ali. Eu vou até o Barney. Nossa, mãe, velho. Olha como é forte esse carro. Eu bato num Jeep, cara. O Jeep capota. Eu não. Vamos lá. Vamos trollar um negro aqui. Nossa. Fui trollar você quase que eu morri, mano. Fui feito. Ah, olha que raiva, velho. Essas placas feitas de aço aqui. Não quebra? Não, é. Isso aí. Tinha que consertar, velho. Um poste você derruba. Pra quem ali não. Vai, mano. Vai, mano. Nossa, girei bonito agora, mas não foi. Fiquei, fiquei. Ficou? Ah, não, caí. Puta que pariu. Caiu? Não, eu fiquei, mas depois eu caí. Putz, que azar. Nossa, mano, esse carro aqui é potente, viu? Porque com o Adair eu não conseguia nem chegar perto da antena antigamente. É, eu lembro. Beleza. Vamos lá. Ai, caralho. Esse trânsito aqui atrapalha demais. Atrapalha. Vai, mano. Olha lá. Fui, fui. Ah, e se o carro não capotar eu fico. Fiquei. Aê, tô na antena. Carro detonado, mas tô aqui. Qual antena que você foi? Na, na, da, da esquerda aqui. Na primeira? Na segunda. Ai, o Nicolas chegou do meu lado aqui. Caramba, você chegou certinho. Bom, vamos observar vocês salvando. Olha, olha. Será que vem? Não. Não. Se fosse, ia ser na segunda. É. Gira, cara. Vamos. Subi de nível. 33. Boa. Vamos lá. Vou observar o pessoal. Como que faz pra subir aqui no topo da antena? Tem esqueminha, né? Tem esqueminha. Eu vou ficar bem em silêncio. Ah, não, cara. Eu sabia que tinha algum lugar aqui que eu não podia correr muito. Ah, mas de boa. Já consegui sair. Nossa. Ah, não, não, não. Não cai. Ui, caramba. Eu vou aqui até o Barney. Tô indo. Vai, agora eu tenho que ir. Caramba, não consigo subir no topo da antena. Bom, vou olhar vocês aqui. Ah, velho. Fala sério. Sai da frente aí pro Fabio aí. Vai. Tem alguém vindo muito louco. Eu. Nossa. Eita, nóis. Ficou. Até passei a antena. Ai, caralho. Passou a antena? Passei. Passei. Mano, esse carro aqui é muito bom. Só isso que eu digo, muito bom. Ah, passei a antena, velho. Que merda. Foi certinho. Mano, eu vou tentar de uma distância diferente aqui, de um lugar diferente. Só que a probabilidade de eu cair em cima da cabeça do ar é grande. Eu vou tentar vim pelo meio do mato aqui também. Eu também, é. Só preciso adivinhar onde tá a rampa, tá ali, ó. Vamos ver. Ah, assim não vai, velho. Olha, um pra cada lado. Droga. Vamos lá. Eu pensei que você estivesse nessa primeira antena aqui. Não, tô na segunda. Ah, tá. Ô, Mike, qual que é o esquema pra subir lá em cima? Tem que fazer uns esqueminhas. Tem que ficar encostado atrás num palanque pro cara não ir caindo, né? Sim. Nossa. Ai, caramba. Aí você... Ele tem que subir pelo palanque. Ah, eu tô vendo vocês ali em cima, cara. Bem isso mesmo. Que bizarro. É que o cara cai quando a gente sobe. Pois é, tem que ficar escorado naquela coluna que tem ali. Ah, caramba, quase. Ah, já entendi o esquema. Não, não passa. Eu tô indo certinho, mas tô passando, velho. Ah, é foda. Tá indo muito rápido. Aham. Nossa, mano, tá me dando raiva essa porra já, sério mesmo. Eu até perdi onde que tá essa porra da antena aí. Vou pegar menos velocidade agora. Vamos ver. Ah tá, o Barney tá ali, então é pra cá. Tentei vir na segunda antena que eu acho que é mais fácil. Agora foi. Cuidado aí, negado. Ai, nossa senhora. Chegou chegando, hein. Conseguiu? Consegui. Mas o carro tá meio zoado aqui, velho. Meio? Tô com uma ação na preta, assim. Ô. Vai derrubar o meu carro aqui. Ó aqui, o esquema é aqui, ó. Vem aqui. Tô indo. O jeito é ficar escorado aqui, ó. Droga. Vai lá, Manolo. Ó, consegui. Consegui. Sai. Sai, sai, sai. Não me empurra. Tá. De boa. Pera aí. Ah. Caramba. Subi. Eu tô aqui em cima. Caramba, eu tô meia hora tentando aqui, não consigo. Vou tentar agora aqui, pera aí. Pera aí, Nicolas. Vai lá. Tentando não ficar se roçando aqui em cima, senão... Beleza. Só pular aí. Aí eu... Nossa. Cheguei perto da antena agora. Quase, hein. Chegou bem perto que eu vi. Mano, acho que eu não vou conseguir, não. Nossa, mano. Tem hora que eu dou uma brisada. Nossa, os dois caíram. Vocês caíram da antena? Não, eles caíram lá de cima que eles estavam. Ô, mano. Mano, eu achei um negócio aqui. Ah. Parece que é um cemitério de avião, mano. Sério? É, ó. Cemitério de avião. Olha lá, ó. Tem pelo menos uns dois aviões ali, regaçados ali. Nunca vi isso, né? Foda-se. Vamos, vamos aqui. Vai, mano. Ah! Merda! Meu carro que tá lá embaixo com alguém. Porra é essa? O Nicolas pegou teu carro. Cadê eu aí? Uma geralzona aqui, um 360. Como faz agora, Mike? Ô, Mike, eu passo aqui. Tô aqui. Ah, caí. É só apertar. Apertar quadrado. Não caia, velho. Não caia. Caí e morri lá embaixo. Já era. Puta, mas tava sem vida? Eu caí. Eu bati na antena e caí lá embaixo. Perdi duas vezes vida. Já era. Pô, deixa eu pegar a carona com alguém que tá assaltando, hein? Eu. Olha a carona aí. Luiz. Cadê você? Tô na sua frente. Vamos lá. Vamos subir nessa bodega aí. Tem nem porta mais carro. Meu carro tá tudo fodido já, mano. Kinder Jester. É, tá bem Kinder Jester o negócio aqui. Foi. Quase. Ai. Faltou velocidade só. Meu carro parece um peão, mano. Os trabalhadores ali se assustaram. Imagina. Você tá ali trabalhando, virando pra antena. De repente quer um carro do seu lado. Puf. É. Nossa, mano. O Nicolas apelou. Tá indo de helicóptero, mano. Para. Sim. Esse Nicolas brisa demais, cara. Mano, beleza. Eu vou tentar mais uma vez só. Se não der, eu vou encerrar o vídeo. Beleza. Vamos lá. Agora vai, hein. Uh. Nossa, vai até no helicóptero. Ai. Bateu. Nossa. Puta que pariu. Nicolas, filha da puta. Eu ia conseguir, mano. Vamos subir de helicóptero ali, então. De qualquer forma, eu vou conseguir subir na antena hoje. Vai. Vai. Hoje vai ser o dia. Aproveita e deixa nós lá no topo junto com o Mike. Só não pega eu na helice. Corta. Corta o Mike no meio. Não, não. Não corta. Não corta. Nossa, você jogou lá, velho. Mas você é besta, cara. Ai, eu pulei aqui. Nossa senhora. Conseguiu cair em cima do negócio? Nossa, mano. Tem alguém que colocou um carro ali? Peraí, tô rolando, tô rolando, tô rolando. Segura. Aê. Dá pra andar de carro aqui dentro? Que louco, mano. Dá. É tipo aquele... O Globo da Morte. É, o Globo da Morte. Olha que louco. Aff. Uh, mano. Eita. Você sumiu? Ui, caralho. Caiu. Bosta. Foi bom enquanto durou. Surpresa, motherfucker. Nossa, sou muito ruim ali. Não consigo. Bom, galera. Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse... Surpresa. Que foi muito legal. Esse carro, o Dinka Jester, é muito bom, né? Só não consegui colocar ele na antena porque realmente eu sou like a pato, beleza? Então é isso aí, galera. Se você curtiu, deixa um like favorito aí que é muito importante aqui pra série e também pro canal. E fala um tchau aí, Alan. É isso aí, valeu, galera. Novamente e até a próxima. Falou. Falou um tchau aí, Mike. Até mais, pessoal. Falou. Então é isso aí. Valeu e fui. Fui.